A gente fala agora de um caso que impressiona, viu? Uma criança de apenas 6 anos passou mais de 6 horas em cárcere privado no povoado de Pedra Grande, no distrito de Almenara. Gente do céu! O suspeito do crime é o próprio padrasto dela. O que será o motivo disso? Fantônia tá de volta aqui pra falar. Fantônia, Fantônia. Olha que história que vem da cidade de Almenara, na comunidade de Pedra Grande, na zona rural do município. A polícia militar foi acionada ontem à noite com informações de que um homem mantinha uma criança de 6 anos dentro de casa sob ameaça de morte, de tirar a vida dela armado com um facão e um machado. Os militares chegaram ao local, cercaram o imóvel e encontraram o homem bastante desequilibrado emocionalmente. Ele estava emocionalmente bastante abalado, bastante nervoso e ameaçava todo instante tirar a vida da criança de 6 anos. E, a partir daí, começou uma negociação. Foram 5 horas e meia, Nicomécio, tem aí um momento em que ele chega à delegacia, escoltado para ser apresentado à autoridade policial judiciária. Mas o que aconteceu antes foi justamente isso. A polícia militar, com uma equipe no local, com monitoramento remoto, em contato com o Batalhão de Operações Especiais, os especialistas em negociação, eles ajudavam a equipe que estava lá no local, a Tenente Verônica, que estava à frente dessa ação, a fazer a negociação, até que o cidadão, até que eles conseguiram dominar o cidadão com certa dificuldade, preservar a integridade física dele, preservar a integridade física da criança. E, a partir daí, o cidadão foi dominado e levado para a delegacia. Ele foi apresentado, na manhã de hoje, à Polícia Civil para as investigações, o amparo, evidentemente, psicológico que ele vai necessitar, também a família e, Nicomedes, vamos aguardar outras informações de parte das autoridades sobre o que aconteceu em Almenara ontem à noite. O importante é que o cidadão está salvo, também a criança, e agora vai ficar por conta da equipe multidisciplinar de especialistas a avaliar essa situação, Nicomedes.